Libertadores Lógico que a Libertadores é o nosso objetivo. Se a gente for campeão da Libertadores, teoricamente a gente ganha o ano, né? Pra torcida, pra tudo. Só que como eu disse, se a gente tivesse a camisa do Santos e o ano passado nós conquistamos dois títulos. Eu acho que a pessoa, o ser humano, tem que sempre querer algo mais, né? E eu, particularmente, sempre quero algo mais. Ano passado a gente conquistou dois, eu conquistei um jogando. Eu quero conquistar três esse ano, se Deus quiser.